Olha minha tela, tem literalmente quatro nego num barco, irmão, quatro Meu Deus, tá bom, eu tenho que parar de olhar isso porque você ficar encarando é feio, encarar pessoas é feio Eu tô com uma arma nova e, tipo, ela não é igual a antiga E eu também tô lagado, muito lagado, você não tem atenção Na nossa, aquele cara matar a minha raposa, eu vou matar ele e a família inteira dele Você não vai pegar a minha raposa não, você não vai ter a audácia de pegar a minha raposa Nossa, amigo, eu vou te caçar agora, irmão, eu vou te caçar agora, feio Sai da minha raposa É, nossa, raposa, eu vou te pegar Eu acho que o cara pegou, o cara veio aqui, aquele dali Vamos tirar x1 Só de... É, só de... Ah, eu tenho... Mano, eu tô travando muito Meu Deus Eu tenho... É porque eu tinha matado... Meu Deus, que ódio, eu não sei Eu tinha... Calma, deixa eu... Eu tinha matado três colonos... Três não, sete Eu tava caçando... Eu tinha matado alguns colonos Eu tava caçando... Ai, esqueci o nome daquele bagulho Como que é aquele bagulho que a gente faz no Big Guy? É cartaz, né? Tinha cinco colonos... Cinco colonos... É, não, quatro Tinha quatro colonos no cartaz, eu matei o cara Aí depois, quando a gente tava saindo Veio mais três Aí a gente matou Ah, eu também tinha sido presa Eu tenho Meu Deus Eu sou muito ruim de mira, mano Eu já posso chorar porque eu sou ruim de mira? Na verdade, eu não era ruim de mira É por causa dessa arma Essa arma, tipo Ela tem muito curva, sei lá A outra iria retinha Vamos, vamos, vamos Como é que é o nome? Ai, eu esqueci o nome Vamos Duelo, duelo, duelo Lembrei Só vale Espada Espada não É, tipo Espera aí Vale o quê? Deixa eu botar minha lança Ah, chega perto de mim Tira a lança da mão Solicitar Agora bota, pronto Um, dois, três E tá valendo Ai Tira a lança da mão Ué, acabou? Ah, acabou o duelo Eu sou muito ruim de lança A lança é muito estranha de lutar Tem um ataque dela que ela vai pra frente É porque eu gosto de fazer isso daqui, ó Ah, eu não conheço Isso daqui não dá Espera aí, deixa eu tentar pegar a espada Ué, não tá indo? Facção E recrutamento Eu Ai, eu esqueci Como é isso daqui Facção e recrutamento Essa facção É para novos membros E os benefícios Pra Entrar na facção Não Ai, eu não sei explicar Os benefícios Vamos sair dessa nossa facção Vamos entrar Vamos Espera aí, mano Nossa Porque Sei lá, tipo A nossa facção Eu vou fazer uma Não, tipo Eu não Não era Eu não tava pensando em fazer uma Eu tava pensando em entrar numa facção Tipo BCC Ímigo Não, que eu não vou matar, não? Ah, tá Eu não tinha visto Aqui não tamo seguro, não Qual? Aquela outra ilha? Ah Desse mapa O outro Ah, então Aqui, ó Pra você Leve isso daqui Já que você vai pegar Cara, eu também vou pegar Eu tava te defendendo Tem cara Tem cara Vendo Cerro aqui Você não compra uma lanterna Pra você Ou faz O que é que eu faço Pra você? Eu depois posso te dar essa daqui Porque eu tô com vontade de fazer uma lanterna branca Ainda vou pegar ela aqui, ó Eu acho que eu vou trocar de arma Essa arma daqui é muito boa Só que Tipo Ela Com um tiro Eu acho que mata Só Se a pessoa estiver distante Eu não consigo acertar Só se você for bom Eu queria ir num de mercados negros com você Explorar os mercados negros Tem vários Tipo Eu não sei se tem nessa ilha daqui Mas eu sei que Tipo Tem mercado negro Que você consegue essa arma daqui, ó Essa arma com um tiro mata Tem mercado negro Que também Tem Uma arma Que é tipo essa daqui Só que a precisão é muito melhor E ele é preta Eu Queria ir no mercado negro Das bandonas Oh, mano Se você esperasse mais um pouquinho Eu te dava As duas A pistola E a O fogo, né Quando eu tô com o arco e flecha Eu equipo ela Aí eu fico segurando ela Porque Ela pesa Mais do que o arco e flecha Achei que não tá na mão Não pesa Vem aqui Vamos matar O big guy lá Antes Só deixa eu Fazer aqui Vamos ver Vamos Agora Equipa ela Quando tiver A noite Ou quando tiver frio Não precisa ligar Ela liga sozinha Só precisa ligar Quando você vai na caverna Eu tô de cabeça Pra baixo Eu tô de cabeça Pra baixo Eu quase não faço Big guy Por causa da missão Eu faço mais Com a diversão É maneiro Matar ele Nem essa daqui É a minha padrão A minha padrão Vai ser uma Toda branca E tipo Eu quero ficar Igual um cara Que eu tinha visto O cara É A roupa dele É toda branca Ele tem chapéu branco Por isso que eu quero Tô juntando A minha Pena branca Por causa da que eu vou colocar um chapéu Não, um chapéu Aí vai ficar um chapéu com pena Você já tá com a arma Eita Vamos cair Vamos cair Tô travado E vou arremate Eu tava desabilitado Sozinha Pode tirar Morreu Vamos nadando Vamos nadando Mas aí tem que procurar Tá vendo Será que o Big Guy Tá aí já Não Não precisa do barco Pra levar o corpo Não Tem como levar na mão Olha uma cadeia aqui Eles desembarcaram Ali na frente Eles estão tretando Cuidado 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 Eu tô chegando Chegaram E você Cuidado Cuidado Eu não tô com o姿 Eu não tô com o姿 Você consegue comprar o barco? Você consegue comprar o barco? Arma Por que que você não fez aquela Que eu te dei? O que que é de Ais? Tem cara naquela E tá armado Eu acho que é ele Ele tá bem armado Mano, tá muito Lugado Puto Na moral que Eu vou Eu vou pegar Eu vou Enfergar Samuela Eu vou tirar Eu ia falar Eu ia falar Mestre Tenta ser normal Pessoal, cara Tem pessoal Tem pessoal nova Por favor Mantenha a postura Pessoal lá em cima São os caras Eu acho Que normal Uau Calma Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Se esconde atrás da árvore Vai indo De pouquinho em pouquinho Já volto Família Zig-zag Quando ele mirar em você Você Zig-zag einf 낮 E approaching Se esconde atrás das Minha ע аз Conseguir Us Pessoal Lugado Duas Luas S一個 Ué, não acerta? Mano, ele não toma dano. Eu não entendo porque ele... Ele tá guerreando nessa ilha. Porque essa ilha não tem nem como pegar loot. Vamos para a outra ilha, minha amor. E eu vou trocar de arma, não quero nem saber. Tá arrumando o torno. Ok. Então não chegou aqui, vamos que joga. Tá bom, Gui. A gente sabe que você é ratapingas, ratapingas, ratapingas.